Pra você que tá chegando aqui e não me conhece, muito prazer, eu sou a Regina e aqui no meu canal eu faço vlogs Bom, hoje eu vou tá fazendo um vídeo pedido de uma inscrita no qual ela pediu pra me fazer um bolo na airfryer Eu já tinha feito um dia a vezes, eu fui fazer esse bolo que a inscrita pediu e meu bolo saiu errado, gente Deu super errado, eu fui fazer na airfryer e ela ficou torta, então o bolo ficou torto E hoje eu vou tá fazendo novamente, mas só que eu vou tá fazendo de outro sabor Da outra vez eu fiz abacaxi, não foi o sabor, gente, mas foi o jeito que a airfryer ficou Hoje eu vou tá colocando ela retinha Então, esse bolo de hoje vai ser de aipim, aipim é mandioca Me conta uma coisa aqui, aí na sua cidade como que vocês chamam o aipim? Aqui eu conheço por mandioca mesmo, aqui em Nova Serrana, aqui na região sudeste, em Minas Mas conhece por mandioca Espero que vocês gostem do meu vídeo e que assistam até o fim E deixem nos comentários o que você achou, tá bom? Olha aqui, minha forma já tá untada É, agora eu vou terminar de untar ela, eu vou untar com um maiseno Não sei se vai dar certo, né? Mas vamos tentar assim mesmo Então, da outra vez eu fui fazer o bolo E o bolo não deu certo na airfryer Vocês viram, né? Eu gravei Pra quem não viu, eu vou tá deixando os cards aí Ai, gente, eu quase chorei no que dia Foi um bolo de abacaxi E hoje eu vou tá fazendo um bolo de macaxeira É, quero dizer Eu falo mandioca, lá em Paineza eu conheço por mandioca Aqui também, em Nova Serrana, eu conheço por bolo de mandioca Eu gosto mais dessa massa Só que aqui eu não tenho coco ralado Ao invés de eu colocar o coco ralado Eu vou tá colocando um queijo ralado Eu já pus a airfryer pra trabalhar E ela tá lá esquentando Às vezes eu tenho que olhar Só pra me conferir Porque, gente, cabecei muito, sabe? Cadê os ovos? Ah, achei Gente, qual que tá a chuva aí na cidade de vocês? Tristeza, né? Aquela chuva lá em Rio de Janeiro Só deve ter que cobrado, né? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Que bonitinho é de mamãe. Então, meus amorinhos. Agora, nós vamos colocar ali. O que é, Vivi? Gente, quando a minha mãe fazia bolo, lá na roça, até aqui também. O bom, rapar o melhor, nós rapar a panela. Até o doce, quando a mamãe estava fazendo doce, a melhor parte era nós iria rapar a panela. Não tinha coisa melhor. Agora, eu vou lá para a Airfryer, né, pessoal? Aí, ó. Vi, eu estou voltando, viu? Eu vou para vocês aqui, ó, para vocês ficarem me vendo. Para vocês verem que eu estou pondo aqui dentro na Airfryer. Cadê a gente? Ah, não dá altura, não. Deixa eu ver se eu consigo mostrar a vocês aqui. De outro ângulo. Ah, eu vou pegar o meu tipé. Ó, gente, olha a minha ideia onde eu fui pôr a Airfryer. Agora, eu vou pegar aqui e vou pôr aqui dentro. Eu põe de perto, senão eu queimo, né? Aí, ó. Então, aí eu vou mexer aqui de volta. Vou colocar aqui no início. Está no máximo. Aí daqui um... Ai, Jesus, minha coluna. Daqui uns 15 minutos eu volto aqui para me ver. Como é que está. Enquanto isso, eu vou lavando aqui. Tem uns 20 minutos, mais ou menos, que eu pus. Agora eu vou ver se está bom, tá bom? Aqui eu não mexi nele ainda, ó. Olha a cor. Olha a cor. Olha aqui, ó. Tem uns 20 minutos que eu pus ele. Ó. Tá vendo? Tá só um pouco. Eu vou aumentar aí de novo, porque eu vou diminuir só um pouquinho. E daqui, daqui uns 5 minutos, mais ou menos, eu vou vim cá para mim ver. É conforme for, eu já tiro e mostro para vocês. Olha aqui, pessoal. O jeito que ficou. Nossa, que delícia. Agora eu vou pôr ele aqui e daqui a pouco eu vou vim cá para desenformar ele. Eu gosto de desenformar quando ele está quente assim, mas eu vou esperar um pouquinho, né? Agora eu vou desenformar ela. Vou pegar aqui. Ó, vem aqui. Que delícia. Ó. Não tem um lugar de colocar, então eu vou pôr aqui. Ai, está um pouquinho quente. Ai, ui, ui, ui. Queimei minha mão. Vou ver. Ai, gente, está quente. Eu queria fazer suspense, mas está quente. Eu vou querer fazer suspense aqui, está quente o negócio. Onde ela dá a ver, né? Gente, olha aqui. Acho que ficou uns 25 minutos. Consegui, consegui. U, 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 u. Eu estava bem ruim e eu consegui. Muito feliz, gente. Consegui fazer o meu bolo do jeito que eu queria. Gente, eu sou assim mesmo, tá? Não sou doida, não. Olha, está tão bonitinho. Isso aqui é o carro da Maisena. Daqui a pouco eu vou fazer o meu cafezinho. E vou tomar café com o meu bolinho. Olha aqui, gente. Que delícia. Agora, todo dia para mim fazer mesmo é o pudim. O dia que eu fazer o pudim, gente, assado, vai ser uma maravilha aqui só. Vou experimentar, tá? Olha aqui. Está esse buraco aqui, porque minha irmã experimentou. Eu nem filmei, porque ela não gosta muito disso, sabe? De aparecer e tal. Mas olha, gente. Olha aqui. Eu gastei de 20 a 25 minutos para assar esse bolo. Rindo, todo tempo, sabe? Agora, agora eu vou partir. E agora eu vou partir. Rindo, gente do céu. Que delícia. Olha. Eu digo que está andando até. Meu estômago estava até roendo de fogo. A gata, a duquesa, escutou o meu barulho. Eu comecei. Gente, pelo amor de Deus. A duquesa. Ela escutou. O que? Gente, está uma delícia. Do jeito que eu gosto. Porque eu gosto de bolo. Doce. Bem doce. E a escrita é docinho. Gente, olha que fofinho. Olha isso, gente. Toma. E ela come. Esse bolo só tem um problema para mim. Eu como e eu não paro de comer, gente. Eu começo a comer e vou comer. Olha o café aqui. Esse bolo só tem um problema para mim. Eu começo a comer e não paro. Você quer mais, Tendinho? Meu sobrinho está leio. Hum. Então, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem nos comentários o que vocês acharam. Enquanto eu vou tomando o meu cafezinho aqui agora. Vocês. Deixem o like. Deixem o comentário. Tá bom? Me falam o que vocês acharam. Não sei se vocês perceberam. Mas a minha saia. Eu comecei a gravar e ela estava torta. Aí eu fui endiretei ela mais ou menos. Faz parte, viu? O meu cabelo está prendido com a caneta. Então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Cheio. Cheio. Cheio.